Aguei quando te vi chegar Pensei, meu Deus, que beijo bom deve ter Às vezes me divirto sozinha Às vezes me divirto pensando em você Eu provo do gosto que é meu e é bom Ouço minha voz no meu ouvido Imagino o som de nós dois juntos Não acredito que não é real Que é só pensamento, mas parece tão real Eu acho que cê cabe na minha boca 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 Nem te vi, mas consigo imaginar Descobri teu jeito de brincar com a tua mão Podia ser a minha Devagar Não tem porque ter pressa Como quem se conhece bem Eu quero te conhecer Porque eu provo do gosto que é meu e é bom Ouço minha voz e meu ouvido Imagino o som de nós dois juntos Não acredito que não é real Que é só pensamento, mas parece tão real Eu acho que cê cabe na minha boca 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 Se eu pedir, vem me encontrar Melhor que pensar é fazer Vem me encontrar Se eu pedir, vem me encontrar Melhor que pensar é fazer Vem me encontrar Se eu pedir, vem me encontrar Melhor que pensar é fazer Vem me encontrar Eu acho que se calem a minha boca Eu acho que se calem a minha boca Eu acho que se calem a minha boca Eu acho que se calem a minha boca